Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Isaquias Queiroz tem três missões na manhã deste sábado, noite de sexta no Brasil, penúltimo de competições nas Olimpíadas de Tóquio. Na primeira, a partir de 9 horas e 44, 21 horas e 44 de Brasília, ele disputa as semifinais dos 100 mil metros no canal Sea Forest, palco das provas de canoagem e velocidade na capital japonesa. Se avançar, e tudo indica que ele irá, parte rumo à sua segunda missão, brigar pela medalha de ouro olímpica que lhe falta. Tem duas pratas e um bronze da Rio 2016, às 11 horas e 53, 23 horas e 53 de Brasília. A terceira, e mais especial de todas, é dedicar a medalha à memória do treinador espanhol Jesus Morlan, que morreu em 2018 depois de uma batalha de dois anos com um câncer no cérebro. Isaquias leva o nome do ex-técnico em seus pensamentos, suas entrevistas e em seus objetivos. Jesus foi um cara que mudou a trajetória da canoagem do Brasil. Um cara que merece todo elogio por todas as conquistas que teve e pelo que estava fazendo mesmo com o tratamento do câncer. Para mim, é uma honra poder remar aqui e tentar mostrar para o Brasil que o trabalho dele segue, que podemos mostrar à família dele que levamos o nome do Jesus, mesmo ele não estando mais fisicamente aqui. Meu objetivo agora é ganhar essa medalha de ouro para dedicar a ele. Isaquias e Jesus começaram a trabalhar juntos em 2013, em São Paulo. Não era uma relação amorosa. O espanhol era exigente ao máximo, um lapidador de campeões olímpicos, e não queria macular sua carreira. Por isso, cobrava tudo e um pouco mais do baiano, que sempre considerou o atleta mais esforçado que comandou. Nos treinos, era comum trocar em xingamentos, sempre remendados com papos carinhosos na beira da Lagoa Santa, onde treinavam nos arredores de Belo Horizonte. Tal pai, tal filho, chegavam ao limite e depois se reconciliavam com um sorriso. Juntos, conquistaram três medalhas olímpicas e dez medalhas em campeonatos mundiais, numa das parcerias mais vitoriosas do esporte brasileiro em todos os tempos. Depois da morte de Jesus, quem assumiu a orientação de Isaquias e os treinos da seleção foi Lauro de Souza Jr., o Pinda, que era assistente do espanhol. A afinação foi imediata e em 2019, já depois da morte do treinador, o canoista brasileiro subiu duas vezes ao pódio no campeonato mundial da Hungria. O atleta vê em Lauro uma extensão de Ressus. Nos últimos anos, o Lauro teve que assumir essa responsabilidade de tentar manter o nome dele e o do Ressus. Vou dedicar o resultado ao Lauro também. Eu me sinto na obrigação de chegar aqui e fazer bonito, comentou Isaquias. Estamos todos torcendo muito pelo Isaquias. Que ele consiga conquistar a medalha de ouro e a dedicar à memória de seu querido e saudoso treinador. No link que estou deixando na descrição você consegue acesso ao site oficial da promoção do All Play para assistir 7 dias de programação grátis, inclusive as Olimpíadas, filmes e séries muito bacanas. Se não quiser continuar depois de 7 dias é só cancelar. Bem simples. Aproveita lá, para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.